Olá, vocês vão amar, simplesmente amar esse lugar que eu encontrei aqui em Bom Despacho Vim aqui para trazer Lourenço, um médico aqui, fica a 85 quilômetros de Pará de Minas onde eu moro E encontrei uma floricultura que é com café Isso, eu vou mostrar tudo para vocês, vou dar muitas dicas Creio que vocês hoje vão gostar demais Aqui, estou mostrando desde a entrada Olha que linda das helicônias Então, tem um almoço ali de 10h30 a 1h, mas depois é café E eu vim aqui agora na hora do café, porque vocês sabem, é paixão com café Vou andar, vou mostrar as coisas para vocês verem O que vocês gostam, vou mostrar precinho, vou dar dica e tudo mais Eu estava vendo aqui, essa seção de suculentas, a suculenta aqui está na faixa de R$5 Me escreve aqui nos comentários o que vocês acham dos precinhos aqui, tá? Pote 6 É... Todo lugar, país inteiro que vocês forem, é convencionado assim Pote 6, significa que é 6 centímetros de boca Esse aqui, pote 11, é o de violeta, 11 centímetros de boca Tem pote 15, 20, 24, sabe? É assim, é bom saber isso Então, aqui, ó Suculentas, está desse preço As maiorzinhas R$9, tá vendo? Nós temos aqui a Calandiva, R$12 Ó, aí tem a Sansevéria Alocácia, Hibisco Um mundo de colos, begônio Eu vou mostrar tudo direitinho para vocês as coisas que eu achar mais diferente Aspargo, que a gente quase não vê, né? É plumoso Pessoal antigamente falava milindre O Ficus Hum, que lindo Ráfia Avelós Bonsai Olha que tanto de bonsai Coisa que eu não tenho é bonsai Olha que tanto de colos Isso aqui é begônia Ó, tô até com a etiquetinha É igual eu falo pra vocês Vem tudo da Olambra Ó Aqui, ó Mirabela Flores Begônia Benigo Pink Ó Vélingue Olambra Tá vendo aqui, ó Vélingue Olambra Begônia Essa aqui é Bialife Né? Antigamente eu falava Begônia Rex Amo A minha paixão é essa palmeira Licoala Tanto no chão Como em vaso Luz indireta, tá? Geralmente de folha redonda As palmeiras A maioria Não todas Mas é de luz indireta Gente, olha Eles vendem limão Pitaia Olha que mundo de pitaia Essa é aquela begônia Begoninha azedinha 15 reais o vasinho Tuia Diferente a disposição deles, né? Do que na região da gente Bem diferente da minha Neuregélia 35 Ó Muita bromélia, olha Várias espécies de bromélia As gusmanes Diplademia Rosa, branca, vermelha Lírio da paz Ah, Jardim Vestical Vamos ver o Jardim Vestical deles Como que é montado Ó Oi Feliz Tarde Aqui, ó Samambaia Americana Peperonia Aspargo Alfinete Aí a gente tem aqui a renda Renda francesa, tá vendo? Tem esse tanto de galinha francesa Aquele haste Aquele cabo maior É a portuguesa Essa é a francesa Vamos ver nesse aqui O que que elas colocaram Tá mais colorido, né? Peperonia Scandes Lambaria Aspargo Alfinete E Samambaia Essa é a americana, tá? Essa que é a americana Aquela curta Chifre de viado Então, ó Qual dos dois vocês preferem? Me fala O verde Ou coloridinho Me conta qual que vocês gostaram mais Agora Hum Vou mostrar uma coisa pra vocês Vocês vão gostar É o O quincan Ou com quarte Só que variegata Olha Que maravilha Aquele que compra com a casca e tudo, sabe? Quincan ou com quarte Goiaba roxa Essa goiaba roxa A gente tem lá na minha mãe Ela produz muito rápido E ela não tá tanto bicho Como as outras Sabe? Aqui, ó Aqui as mudas de citros O que que é citros? Laranja, limão e mexerica Ó Tá vendo? E é produção deles mesmo Produção deles mesmo Citrovan Viu? Tem outras frutas ali Né? Ó Manga Tô vendo ali Nespra Que é aquela ameixa amarela Amora Celola Cacerola Caju Tá vendo? Ó Cacerola Agora aqui É o espaço do café Eu achei maravilhoso O teto Vou mostrar pra vocês agora o teto Se inscreve no canal E ative o sininho Porque, gente Eu coloco muito vídeo legal Vocês vão aprender tudo aí Sobre floricultura Esse mundo de plantas Sabe? Cuidados Tudo Inscreve no canal E ative o sininho Ok? E compartilha também Você vê que tem alguém Que gosta de plantas Manda no WhatsApp Dessa pessoa Esse vídeo Que ela me segue aqui também E no Instagram Tá? É no Instagram Eu dou dica Todos os dias Ó Era Dólar Chifre de viado Jiboia Essa é jiboia comum Jiboia amarela Samambaia americana Peperonia Aquele ripsalos Tô doido com ripsalos desse É o macarrão Porque tem vários ripsalos, né? Esse aqui é o macarrão Tá vendo? Perto do podocarpo É Esse aqui É o Véu de noiva Ou confete Tô na dúvida Se é o véu de noiva Ou confete Vamos ver se tá escrito Véu de noiva Tá escrito aqui, ó Véu de noiva Ficou legal, né? Quando a gente olha de longe Ó Tá vendo? E muito simples Muito simples Lambari Aqui é o café Tá vendo? Olha que legal Isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é begone Begoninha Isso aqui você sabe, né, gente? É igual a gente comprar um buquê Dura pouco tempo Tá no final de floração e morre Não adianta Essa begone Begoninha de flor Ela tem pouquíssima durabilidade Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, ó Foi Eles colocam um jiboia pra subir Então essa aqui tá subindo Do lado de lá Já tá aqui há mais tempo Olha como que a folha vai ficando grande Quando você coloca Uma Uma jiboia pra subir Ó A folha vai ficando maior Viu, ó A folha vai ficando maior Esse aqui é um mostônia Não Agora aqui Eu acho bonito esse caminho Com essas pedras Ali tem Já vi que tem um tanto de rosa deserto Vou levar pra vocês verem a rosa deserto Sansevéria Agave Palmeira areca Rabinho de macaco Capim Aqui tem o magave palito Capim do Texas Que bonito Lágrima de Cristo no fundo Ó Olha lá o camarada Essa flor laranjadinha Hiper residente ao sol E a falta de água Essa aqui é a rabo de raposa Uma palmeira Isso aqui tá parecendo louro Vamos ver Ciprestaliano Louro Louro E as rosas do deserto Ó Nossa, o prédio italiano Acho lindo Rosas do deserto Branca Rosa Amarelinha Esse aqui tá 50 reais Eu vou gravar o café pra vocês Aqui tem mais plantas de dependurar Vou gravar o café pra vocês Tá Ó Viu Aldola Tá Tá Chegando a minha casa, café, olha que delícia, vocês estão servidos, pão de quiche, então é isso, vou encerrando por aqui, gratidão por ter visto esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.